No Aramarquês Só, sozinha agora eu estou e só Olhando para as estrelas No terraço deitada na rede Eu penso em nós E eu deixei com o meu livro E pra seguir você seguiu E eu ainda estou aqui Ainda estou aqui E tá doendo Eu penso em nós O tempo inteiro Nossos lençóis Ainda continua com o teu cheiro Eu lembro e dói Demorei pra entender Que tô com saudade de nós A favorita Eu deixei caminho livre pra seguir Você seguiu e eu ainda estou aqui Ainda estou aqui E tá doendo Eu penso em nós O tempo inteiro O tempo inteiro Nossos lençóis Ainda continua com o teu cheiro Eu lembro e dói Demorei pra entender Eu sei que tô com saudade de nós E tá doendo E tá doendo E tá doendo E o que conforta E o que conforta é saber Que aí existe um pouco de mim Eu sei que tô com saudade de nós Eu sei que tô com saudade de nós Eu sei que tô com saudade de nós